Quero ver qual o cara aqui no campanário que já ouviu esse bagulho em casa, ó, quando chega em casa, falar a verdade É a verdade Aí, ó Olha como é que ela fala, DJ Olha como é que ela fala, DJ Olha como é que ela fala, DJ Olha isso Manda ela para de falar, manda Ela já falou demais, DJ Eu só quero saber porque você tá gritando Chamando a atenção de quem passa me envergonhando Mulher que não respeita, meu coração não aceita Eu tento te agradar e você sempre faz desfeita Pra ver se tô direita, vou te deixando sereno Agora vai ter que ir provando o seu próprio veneno Porque o mundo é pequeno Pra tá dando show de graça E chega agora e depois dou meu braço Quem é você pra falar de respeito? Essa resposta do bagulho fica toda no meu peito É muito não tem jeito Você não me merece me abandonar e depois não quer que eu toque Eu não consigo Você com a sua barrinha de bandido Arruma tempo pra tudo menos para ficar comigo Não ligo, não ligo Sua hora vai chegar Depois pra abandonar Não vai me procurar Eu não Você não passa de um vacilão Quê? Eu não sou palhaça de ninguém Ei, eu Se for guerra você perdeu Tô a fim de acreditar nos outros Problema é seu Suas amigas Que ficam me queuando na sua mente Ficam cheia de foguinho Quando você tá ausente Não queira ser inocente Você não é criança Se ela está com timidão É que você não é confiança Não sou vida do tipo Que gosta quando a conheceu Demora nossas forças Vou passar com o mundo Ah, lá vem você de novo com esse assunto Se for e não se esforça Pra tentar entender meu mundo Estilo vagabundo Você sempre me sufoca Transforma em confusão Que começa em fofoca E nem se toca Que a fila tá andando E eu sem paciência Pra ouvir você falando Um pacto foi dado Você ignorou Pra mim acabou Cantei de ficar Batendo palma pro teu show Tem chance de você mudar E agora é tarde Não vou ficar com o cara Que me trate Fultou o par Cínico Falso Eu só que eu não sabia Que pouco tempo Que sobra Tu vai pra academia Só quer saber De malhação E fumo todo dia Você vai cachorrando Enquanto em casa Eu dormia Você que me vigia Já me conheceu assim Não tá mais aguentando Não vem embora Cumpre em mim Como assim? Dizendo que somente Eu errei Amizade com o piranha Não tá certo Eu te avisei Ficou de leve em trás Eu só quero paz Então agora vai embora Mete um pé Não me ligue mais Escandolo de mulher Eu já sei como é que é Fala um xing Chora e continua No meu pé Toda mina que você Bota para me espontar Tu vai embora O povo muda lá fora Que quer me dar Pode fuma ser Se eu trair Não vai me difamar Me arrasar com mentira Tu tá muito confiante Me tratando de padre Você se é bobo Vai me vestir de puma velha Pode ter varia Mas sou eu que te aturo Chego em casa Estragado Que é do meu tempo Não me dá assistência E abre concorrência Sinceramente Com você perdi a paciência Vai se arrepender Se você quiser continuar Se prepare para ser boa Tá mostrando quem tu é Se você quiser mané Sai do meu caminho Vai viver sozinho Ninguém te quer Foi eu que te aturava Te dava mal moral E você nem se importava A sua cara E terminou do jeito chato Mandava no roteiro Você tem que interpretar o rádio Que foi pego no outro Com a calça riada Que quer ficar com tudo Teinado Sua conversa tá desafinada Ficar contigo é furada Tô fora Sai da minha vida Me sacaneira Agora chora Canalha Que deixou falha Eu não sou, não sou Você é um canalha Que deixou falha Eu não sou, não sou Ai! Só que vai para de engraçado, Guilherme. Os caras que estão ali no canto que levantaram a mão dizendo que ouvem isso em casa, tudo batendo palmas pra você também, galera. Deu, adeus! Canalha que deixou falha. Eu não sou, eu não sou. Você é um canalha que deixou falha. Ó, essa é uma música que a gente fez, eu fiz, comecei a escrever na época que a gente ainda estava fazendo o documentário. Mandando em favelas, a gente via muito dessa situação. Apesar de o nosso foco ser a parte violenta da comunidade, a gente encontrava toda hora com esse tipo de situação. E de formas mais variadas possível. Então a gente retratou isso achando que fosse terminar aqui. Mas na verdade a gente viu que muitas pessoas se identificaram com essa letra. Porque passam isso em casa de alguma maneira. Aí eu gostaria que se vocês me permitirem, aqui no campanário, como a música deu certo, a gente fez a continuação da conversa. E a gente gostaria de mostrar pra vocês, a gente nunca cantou em lugar nenhum. Eu queria saber se vocês gostam esse prazer da gente mostrar a música pela primeira vez, eu cantamos em lugar nenhum. Nem ensaiamos. Nem ensaiamos. E vou mostrar aqui com o maior prazer aqui no campanário. É, se a gente errar alguma coisa aqui, perdoa a gente aqui a primeira vez, valeu? Só que a ideia dessa vez é um pouco diferente. Eu tô quase conseguindo conquistar ela. Aí no meio da música vocês vão ver o que que rola. Eu só quero saber o que você tá esperando. Com esse teu papo furado quase me enrolando. Consegue quase sempre que quer. Eu tento me livrar e não consigo e fico no seu pé. Você é minha mulher. Não queria ser, sem querer desmerecer. Mas se o momento não é de briga, então estresse pra quê? Pra resolver. O quê? O que que você vai querer? De quem? Agora com você sou eu as mamadas. Confesso que me molho com a sua chegada. Eu sei. Mas também quero ser valorizada. Quem sabe ser amada, tratada como donzela. Sem ter que dividir você com a rata velha. Eu sou mais eu que ela. Eu também prefiro, te quero, te admiro. A você me refiro quando eu digo que tô carente. É só você que me entende. Acaba com meu drama. Se deita na cama comigo. Contigo só se for eu mais ninguém. Não quero ser galinha num cadávio desse teu arém. Quem muito quer nada tem. Você tem sorte que eu não consigo me soltar da sua garra. Não quer dizer que você pode meter uma barra. Quando é que vai parar com a farra? Se dentro do possível ao meu alcance. Só quero ter a chance de te levar pra outro lugar e dar um lance. Também não é assim meter a mão e ir levando. Primeiro quero saber quem você é navegando. A sua confiança excessiva. Me joga pra baixo e mostra que ainda tô viva. Fica com a preta, a branca, a loura. Só me procura. Todas te dispensam. Vai a loucura. Cachorro sem dono. Eu confio no meu taco. É bom, mas não é isso. É que você sabe meu ponto fraco. Quando fala, quando me toca, quando liga. Penso no seu corpo, dá um frio na barriga. Saudade dos abraços que você me dá. Deixa eu te abraçar. Não cega perto que eu não aguento falar. Você vai ter que me ouvir. Que eu sei que na manhã seguinte você vai subir. É sempre assim. Sim, não vou não. Tô a fim de te levar pra suíte de patrão. Pra, sei lá, reconciliação. Não sei não. Eu vou ser doze horas de prazer no motel. Tipo lua de mel. Só lazer. Você vai ter que me convencer. Gastar saliva, vou ouvir na moral. Sem ser agressiva. Porém, veja bem o que você vai falar. Se o papo não for reto, a gente vai se estressar. Sem stress, nega. Que eu sei que tu gosta. Quando eu passo meu cavanhaque nas suas costas. Se você quiser a gente faz uma aposta. É só você deixar eu falar perto do ouvido. Aí eu duvido que você não entra no carro comigo. Tira lingerie e me chama de seu marido. Que lindo. Ninguém se regula. Depois que espacia a garrafa de amarula. Te levo a loucura. Agarra o seu cabelo com força e com ternura. Não ligue para aquela que eu peguei na rua. Se é pra você a toda hora que a minha saudade tá sempre dura. Relacionamento moderno. A gente se dá bem. Sem dever satisfação a ninguém. Igual a gente não tem. O bagulho fica doido. A temperatura passa de cem. Não faz bem. Vai sem nada. Que se a cachorrada sua. Que conversinha essa de outra que tu pega na rua. É que eu tava pensando. Fica quieto que você tá gaguejando. Não quero mais ouvir sua voz. Não. Esqueça essa ideia de ficarmos a sói. Não faz assim. Como não? Só se eu fosse louca. Te dou condição. Você me fala de outra. Fico com água na boca. Mas não posso me render. A você que não se cuida e não faz por merecer. Pera aí. Se for falar daquela despegada. Cala a boca. Vai embora que eu não quero mais ouvir. Olha só. A nossa noite acaba por aqui. Se deixa eu te agredir e insistir vai ser pior. Não acreditou. Achou que tava tudo no seu nome. Escorregou e se arrasou. Não quero te ver aqui. A fila já andou. Você caiu e não, não tô melhor. Saí. Não quero você invadir na minha vida. Não. Na minha casa pra você só tem saída. Só. Iludida. Achei que tu tinha mudado. Tem coisas que não muda. Tu continua safado. Pra mim você é coisa do passado. Amiga, você tem mais é que ser porneado. Já tem outro negão engatilhado. Safado. Sem briga. Amiga, de como se fosse inimiga. Vai embora. E depois você me liga. Só não demora que já tem outro na fila. Sem briga. Safado. Seem briga. Safado. Sem briga. Saffado. Sem briga. Safado. Sem briga! Um dos incentivos pra fazer a continuação desse som é quando a gente vem tocar aqui em São Paulo o pessoal curte muito o nosso trabalho e vocês que incentivaram a gente fazer a continuação e a família do Zeca também que ele me mostrou um vídeo da família dele vindo de vã de um passeio na praia e a família dele enquanto cantando a música eu fiquei inspirado e fiz a continuação vale a pena apresentar que embora o trabalho leve meu nome essa daqui é minha irmã Camila esse aqui ó DJ Tony aqui atrás a gente tem uma banda que infelizmente a gente ainda não conseguiu trazer aqui vamos ver se no ano que vem a gente consegue ganhar esse negócio aí e aí e aí e aí